outro galerinha voltando aqui com detonado de driving lembrando que o 2 já está detonado no canal foi zerado ao vivo beleza galera seguinte queria que alguém colocasse aí link de algum comentar se algum canal aí que zerou esse jogo ao vivo que eu acho que eu sou um canal br que fez essa brincadeira certo então vamos junto aí continuar jogando aqui tô falando drive 2 zerado ao vivo que só para poder deixar como curiosidade só na live ela aí dá uma paradinha lá parece que o tipo os caras botaram só aí os caras botaram só mais estática que não mexe nada não a luz não tem efeito de luz mexendo ali também é isso é só para enchendo isso mesmo importante porque hoje hoje em dia nós temos os jogos com mais filme menos jogabilidade antigamente não se jogava mais assistia pouco filme é realmente o caso aí do novo deus da guerra flopado pagar tudo para estar jogando com um idoso ó antes da galera começar a comentar respeita o crente aí vai começar a comentar no show aí zerei todos tá mesmo do ps4 que não dá graça jogar aquele não o boneco não pula no claro tá lá perdi a calotão viu saber onde vai mano que carro leve velho ó o pórtice por isso eu tô se você ficar brincando muito no jogo sabe que vai acontecer vai dar ruim você vai ser rastete velho olha lá tá chegando barulho supermercado e lá viu pessoal policial ficou ele lá atrás em daqui vem tem filha da mãe olha essa recita O cara é... é o São Francisco, hein? Ficou? Deixa eu ver... Está se movendo ou não? Não. Tem certeza? Não, fica onde eu estou dizendo que não está. Está lá. Não está. Caraca, o que aconteceu ali, velho? Perdi completamente o controle do carro. Ele está indo para o bike 316. Deu 1. Deu 1. Deu, peguei para o carro. É. Passei? É só chegar ali? Well done. Well over, well done. Ih, é continuação. Vamos ver o replay. Agora tu vai ter que sair... está ligado, né? Não vou nem ver o replay não, quer a continuação. Mano, agora vai ser foda. Vou pegar alguém ali e vai sair saindo, viu? Uau, uau, uau. Lembra? Uau, uau, uau. Quem jogou esse? Turoque. Não, Crash, porra. Uau, uau, uau. Uau, uau, uau. Agora desanimou. Quando a gente assistiu o filme do Drive 2... Aí jogou a ideia, né? Pô, teve um ataque cardíaco. Aí, mano. Eu assistia assim o CG do Drive 2. A gente ficava com caralho. Imagina o jogo com esse gráfico. aí, né? Esse gráfico é um bolhãozinho. A gente ficava viajando agora. Caraca, meu Deus. Não, cara. A gente imagina com esse gráfico aí, né? A gente olha o CG hoje. Nossa. Não quero nem mais ensinar mais. Nossa, um tempo curto, hein, Fih. Polícia. Puta merda, velho. Jura? Vai fechar, não. Porra. Perdi a calota, viu? Caraca, velho. Que que é isso? Vou dar restart, mano. Que isso? Dei molinho, mano. Se eu te falar que atrapalhou, tu não vai nem acreditar. Tá de cheiro. Hã? Tá de cheiro. Sabe o que me atrapalhou? O reflexo da mesa de vidro. Sério? Eu fui lá ver o que era e deu ruim ali. Polícia, ó. Ela vai aparecer aqui toda hora, ó. Deixa eu seguir, mano. Mano, que mentira, velho. Ficou pra trás, né? Ficou pra trás, né? Jura? Jura? Jura que tu vai ficar me perseguindo na... Ah, agora que apareceu. Cara, que mentira, velho. Para de causar, velho. Tá acabando o tempo. Ah, tá. Vamos chegar, cara. Ai, tá em movimento, não. Tá em movimento, não. Tá em movimento, não. Você tem que fazer sinistro, ó. Cadê o muro? Caraca. Polícia. Seis segundos. Seis segundos. Estou no momento ali. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tem sim. Porque a missão é... A missão é essa aí, cara. Eu só não posso perder o carro. Entendeu? Tem sim. É que essa missão tá deixando... Eu acho que eu tô chamando a atenção da polícia em certos pontos da cidadã. Ó. Aí. Agora eu trago não. Tá ligado. Qual é a diferença? O que que é o que é? O que que tem... Caraca, eu esqueci de ver o que é. Não. Trave 3. O que que é que a esquina tem em comum com um coelho? Não. É rapa. Hein? O que que tem? Orelhão. Os dois tem orelhão. Entendeu não? Entendeu não? Piada não? O que que a esquina tem de referência aí? De referência? Eu até esqueci de ver o que é. Tá ficando... Tá na liga, né? Ó. Agora é mais longe. Deve chamar o Paulo que você está ficando na liga. Como é? Primeira... Como que tá ficando na liga? Não. Primeira... Calma, é... Primeira, segunda, terceira... Calma, calma, calma. 1, 2, 3, 4, 5... O Michael soltou oito vídeos, Giovanni. Em uma hora o Michael está ficando na liga. Hã? O Michael está soltando dez. É a hora. Tem 3TB de vídeo gravado no PC Tem que jogar... É vídeo pra um ano É um vídeo pra um ano Deixa eu ver aqui se tem que ser Não, tô falando sério, meu HD tá cheio Tem que botar os detonados na playlist Lá, mano É isso aí, tá bom Mano, acho que eu tô ligando X9 X9 X9? Que jogo é esse? X9 Pronto Isso Tá falando de que ele não se acalheu ainda Puta Polícia é bem de frente Caraca, quando é isso? Barreira, dá pra com isso X9 X9 Caraca, balde de luz amarela Sabe que eu reparei? No Drive 2 O pessoal da rua só usa roupa branca Por quê? Primeira? Aí não Tu revoluzou Como é? Primeira, direita, né? Primeira, direita, esquerda Pode reparar só Essa coisa não tem no Drive pois Só que ele tem mais cores, né? É mais colorido, né? Verde, não tem lá Mais colorido mesmo de carro Tem mais cores, né? A árvore também parece que a definição é maior, né? Não, é Aí, é É É É, deve ser isso Ah, vou chupar Amarelo Verde eu acho que não tem não Lá só tem branco e azul Será? Eu não lembro não Desgraçado Não tem lógica O que que ele tem que fazer? Não tem lógica mesmo não, mano Não vai fazer curva daquele jeito ali Não tem lógica não, cara Você joga aí Porra Caralho O policial vai me foder, vai não? Tô Se não, tá bem vermelho, tá malado Tá ligado? Porra, não é, mano? Tá lá de frente, mano Tá de sacanagem, Zanon Tá de sacanagem Tá de sacanagem Os caras fazem uma curva, cara, que tipo... Mas aí não tem fogo, não tem fogo. Não. O drive tem muito mais veículo. Vão em ônibus. Vão em ônibus. Vão em ônibus. Picape. Tem caminhão. Tudo certo, mano? Tô, né? Atua em DC, depois pega o retorno. Eu acho um mapa muito confuso. Muito confuso. Desse drive em DC... Olha lá, o cara tá fazendo uma curva que eu não tenho nem loja, mano. Só pra te ferrar, como é que ele me atrapalhou, mano? Tipo, ele faz a curva, mas ele fecha. Me lasta. Me lasta. Brota, viu, Errin? É, é. E aí... mais dinheiro só pegar o que está lá fora tá lindo, tá melhor como assim? olha lá olha, segue essa linha sei lá, lá na frente vai ficar torto como assim? tá vendo essa faixa branca aí? lá na frente como está torto ele vai corrigindo vai corrigindo um bagulho isso é falta de energia caraca, sua missão informou assim parque de madrugada caralho 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 é esse top né caraca, é moleque aí o injetor olha assim o que? que? a percepção a percepção como ela vai né torna mais aqui, tá melhor que for sabe o que eu disse? eu pensei que eu era aquele 8 e eles me jogaram o que? 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 sabe o que? ele vai aparecer no canal olha um cote chamado Flater ele não gosta de você cara ele não gosta de você se sua partida não trabalha muito bem ele é o cote que sabe porquê sabe o que? ele não está acabando ainda então seja legal cara Agora travou Agora travou Travou não A Game Be Refractions Driver Porra, finalmente parecia salvar aqui Salvou significa finalizando Eu vou finalizando Por aqui, não esqueça, deixa aquele like Tomo junto Até o próximo vídeo também, leia a descrição É muito importante ler a descrição Qualquer informação eu vou estar atualizando pela descrição Ah mano, botei Med Vai ter azar Deleta, caralho Pronto Com ele é lindo